Búzios sugere diversão E sem dúvida um dos pontos mais divertidos e badalados aqui do Balneário É aqui na Orla Bardor Mas tem um lugar muito mais que especial que vocês precisam conhecer Buda Beach Bora lá Cardápio variado, ambiente sofisticado sem perder a descontração E muita gente bonita E além disso tudo, três culturas de Buda dão charme ao local O que você acha da Casa Buda Beach? Olha, eu gosto muito Desde que inaugurou a gente sempre vem Nós adoramos os drinks Já comi aqui também A comida é muito boa Agora tem mudado, tem trazendo bandas novas Estilos diferentes de música E eu acho isso legal pra cidade Então o tema da casa, essa coisa de comida tailandesa A gente viu a decoração, chama muita atenção E pô, a gente é brasileiro e gosta do sambinha E tá de bom tamanho o samba E a badalação tá bem bacana Cheio de gente bonita Isso pra gente é o diferencial Maravilhoso, graças a Deus Toda vez que eu venho pra cá, é indescritível Eu fico muito feliz É um astral único Toda vez que eu venho pra Busa, eu fico muito feliz Muito bonito O ambiente A casa, o ritmo que se vive aqui O tema brasileiro é muito bonito Comemoração E de tranquilidade ao mesmo tempo E reunir os melhores amigos Pra comemorar as coisas Tô convidando a todo mundo pra vir curtir Grupo Samba Carioca De segunda a segunda No Buda Beach A partir das nove horas Tá todo mundo convidado Mulher de azul Unsing Jornalungs De segunda a segunda T plains Tua Tiba 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 Tiba